Nova onda de demissões, vários meios de comunicação americanos. CNN, Vox Media, Washington Post, reticências. O inverno boreal, verão do Brasil está sendo marcado por uma nova onda de demissões dos veículos de comunicação americanos em meio a um clima econômico sombrio e a queda com receita de publicidade. Arquivo, logotipo, logo da CNN da Universidade O'Therbein em Westerville, Ohio, em 15 de outubro de 2019. Faço parte do grupo demitido pelo arrobas NBC Investigators, NBC Red Censa, vou sentir saudade, mas agradeço pelo tempo que passei aqui, diz Emilay Siergel, em um breve tweet publicado da quarta-feira passada, dia 18. Assim como era, vários jornalistas da redação da NBC, do grupo MSNBC ou da CNN, têm usado as redes sociais para anunciar suas demissões no último mês. Na sexta-feira de ouvintes, funcionários da Vox Media, proprietários da Vox, Tchervage SB Nation e, desde 2019, da prestigiosa New York Magazine, receberam o mesmo email do presidente do grupo, Jim Bancow, anunciando a difícil decisão de cortar cerca de 7% da nossa equipe em todos os departamentos, incluindo a redação, devido a um ambiente econômico difícil. 15 minutos. Os trabalhadores, afetados em torno de 130, de um total de 1.900, receberam uma segunda mensagem 15 minutos depois, com a decisão segundo o email. Vários manifestantes, sua raiva ou frustração nas redes sociais, como Mega Maccaron, jornalista há 9 anos e meio do portal especializado em restaurante Eater, ela foi demitida grávida de 37 semanas. Vox Media disse à AFP que o grupo oferece indenização competitiva, ou seja, semanas adicionando o caso de uma licença à maternidade próxima. Embora as demissões não sejam do calibre das anunciadas pelas grandes empresas de tecnologias, como o Google, que divulgou na sexta-feira um corte de 12 mil vagas, a mídia americana também se vê afetada pela queda das receitas publicitárias e pela desaceleração da economia, disse a AFP. Chris Roche, professor de jornalismo e reitor da Escola de Comunicação da Kinepiak Universitai de Konektukut. Muitos cresceram e se desenvolveram na esperança de aumentar sua audiência até determinados níveis, não conseguiram, e há poucas anches de sucesso dada ao contexto econômico, acrescenta, menos jornalistas. O emprego nas redações caiu dos Estados Unidos de 114 mil para 85 mil jornalistas entre 2008 e 2020, segundo o estudo do Pearl Research Center, em 2021, a queda é a maior da imprensa local. Há tempos, o jornalismo está sob pressão e algumas empresas parecem achar que é o momento certo para reduzir o custo com mão de obra. Lá habita a Associação de Escritores da América, que representa os sindicatos da NBC e da MSNBC. Nesses dois veículos que não reagiram ao contato da AFP, 75 funcionários teriam sido demitidos segundo a imprensa americana. Em meados de dezembro, o diretor do jornal T. Washington Post, Fred Ryan, já havia anunciado que haveria demissões do primeiro trimestre de 2023 sem especificar quantas. A redação do jornal Propriedades, desde 2003, de Jeff Bezos, fundador da Amazon, sobre do Natal de 2022, do fim do suplemento dominical, vencedor do prêmio Pulitzer, em 2008 e 2010. Concorrência Em dezembro, a CNN teria demitido centenas de funcionários, segundo a mídia americana, dados não confirmados pela emissora. Os cortes ocorreram como parte da reorganização após a fusão entre Warner Medium, CNN, HBO Max e Discovery, que criou o gigante de streaming Warner Bros. Discovery. Em abril, o grupo encerrou seus serviços pagos de streaming CNN+, apenas um mês depois de seu lançamento. Após anos de queda do duplo de telespectadores e de assinantes, além da concorrência de plataformas como a Netflix, essas empresas travam uma luta constante para resistir, afirmou o diretor da SP Global Ratinger, Naver Sarma. Para Chris Roche, meios de comunicação como CNN e The Washington Post não vão desaparecer, mas uma empresa menor terá problemas, já que não está tão bem estabelecida quanto uma marca midiática. Ele cita em particular o BuzzFeed, ou o VC Media. Em dezembro, o primeiro demitiu 12% de seu pessoal, enquanto o CEO do segundo, Nancy Newburgh, anunciou para seus funcionários da sexta-feira o plano de vender o grupo.